15 minutinhos sobrando aqui no deslocamento para voltarmos para o rali a gente encontrou aqui na entrada de Conceição do Pará um ferro velho abandonadão e aqui uma V Maguete que deve ser 64 de 64 a 66 né que foi transformada em picape você sabia que esse carro saia como caminhoneta no documento então se a pessoa cortasse esse carro pelo menos do ponto de vista do Detran não tem nada errado né Corcel 2 Citroën Gol Classe A que já já vira clássico aqui um outro Xantia um Del Rey o sol tá acelerando lá ó indo embora no rali o Del Rey aqui Kombi Monza dois Monzas e mais dois gols bola é será que eu alguma coisa que ainda sobra aqui que salva é muito difícil bom vamos embora vamos voltar agora E aí